Fala galera, Kalimp aqui pra mais um vídeo e eu tô aqui na ilha dos Kongs, tá? Pegando aqui essas jurubebas e aí eu resolvi gravar aqui pra vocês pra ensinar como que vocês conseguem pegar com mais facilidade, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é pegar essa espada, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. É, onde que pega? É aqui, ó, no centro. Onde tem esse gorila grande aqui. Aí você vai bater aqui com machado, se não me engano são oito vezes e você vai ganhar essa espada aqui. Com essa espada aqui você consegue pegar jurubebas aqui, tá? É, vocês vêm sem energia que é melhor, tá? É mais fácil de você conseguir pegar, tá? Quando ela tá rodando assim, ó, você não consegue pegar. Então você tem que esperar. Na hora que ela aparecer você pode clicar várias vezes, tá vendo? Ele disse que eu tô sem energia, mas mesmo assim ela pegou, tá vendo? Ó, ela faz a rodinha aqui no chão, ó. Quando ela aparece assim a primeira vez, não dá pra pegar, não adianta. Tem que esperar. Depois que ela faz essa rodadinha aqui, aí você vai, ó, pode clicar várias vezes que você consegue pegar. Aqui também é a mesma coisa, ó. Clica em cima várias vezes. Às vezes erra, não tem jeito, mas a maioria das vezes dá certo. Tá? Então, por exemplo, apareceu uma vez. Não adianta você tentar clicar. Ela tem que ser depois que você, é... Que ela fez aquela rodadinha no chão, tá? Então, eu fico normalmente aqui nessa beirada mesmo. E aí subo aqui pra essa parte de cima. Depois que eu peguei aqui, eu vou descendo aqui o mapa. E ela vai pegando o restante que aparece por aqui. Aí, como eu tenho o patch também, me ajuda um pouco. Porque daí eu consigo acessar mais longe, tá? O patch, ele dá... Ele melhora a distância, né? Que eu consigo alcançar. Então, às vezes eu tô um pouquinho longe e ainda dá tempo. Às vezes ela já abaixou e eu consigo pegar também, tá? Aí você passa o seu mouse por cima, ó. Olha lá, coisa aqui. Não dá pra pegar, não adianta. Aí você vem e já fica aguardando. Ó. Clicou várias vezes nessa. Essa aqui já abaixou, tá vendo? Mas se você clicar, ó. Ela já tá... Ela tava ali ainda. Ó. Não adianta querer pegar essa. Aguarda. E assim por diante. É bem tranquilo. Não é difícil de pegar, não. Isso é chato, né? Porque você fica aqui. Tendo que prestar atenção e tal. Aqui você pode clicar várias vezes que você vai sempre pegar. Então, uma hora ou outra que falha, mas... Ó. Clicou, pegou. Ó. E com a energia, você... Quando você erra, você perde energia, né? Aí você vai acabar consumindo aqui sua energia. Mas se você vier sem energia, apesar de você ficar andando um pouquinho devagar, né? Que é chatão. Mas você consegue pegar muito mais dessas aqui, juro, bebas. É... Do que se você vier com energia, tá? Então, sempre aconselho. Terminou de plantar, por exemplo, né? Eu sempre faço isso. Depois que eu plantei, aí eu já venho aqui. E aí, normalmente, eu pego... Pelo menos duzentas dessa daqui. Porque... Pra não ter que ficar vindo toda hora, né? Que o Kongion tá caro. Não tá aparecendo mais... Como é que se fala? No mapa, né? Não tá aparecendo mais os Kongions. Então, só tem como pegar no marketing. Mas como você... Quando você tem as quests, você ganha ouro, né? E você não gastou nada pra poder pegar, aí você consegue recuperar aquilo que você gastou pra poder vir aqui, né? Então, o mais inteligente é pegar o máximo possível. Se tiver coragem, né? Passa uma tarde aqui nessa brincadeira aqui, ó. E pega logo quinhentos, seiscentos. Que aí você fica já um bom tempo sem ter que vir. E também sem ter que gastar, né? Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!